Boas habilidades de liderança são essenciais para o avanço de sua carreira, mas a liderança é muito mais do que simplesmente estar no comando. Existe uma ideia de que bons líderes são aqueles que nascem com uma predisposição para essa posição. A princípio, não há como negar que algumas pessoas têm vantagens intelectuais e personalidade que as ajudam a se tornarem bons coordenadores de equipe. No entanto, pessoas tidas como comuns também são totalmente capazes de se transformarem em líderes excepcionais. Afinal, com dedicação, é possível desenvolver as habilidades de um líder ao longo do tempo. Para isso, é preciso que ocorra um movimento tanto por parte das empresas quanto pelo lado dos profissionais, para que tal capacidade seja desenvolvida. Importante conhecermos as funções de uma boa liderança. Primeiro, estimular a equipe. Um líder é aquele que consegue tirar o que há de melhor de cada um e harmonizar todos os seus esforços. Ao apresentar a sua visão, o líder pode motivar a equipe, sendo ele mesmo um exemplo. Segundo, orientar. É preciso saber que orientar não é simplesmente dar ordens. Um verdadeiro líder acompanha a realização do trabalho, está sempre próximo, coloca-se à disposição para sanar dúvidas, reconhece o bom trabalho feito pela equipe e dá feedbacks sempre que necessário, no intuito de elevar todos a um objetivo maior. Terceiro, influenciar. Para influenciar, a liderança deve ser inspiradora. Essa é uma das habilidades de um líder. Para ser influente, o líder deve se envolver com os colaboradores e não se dirigir a eles apenas para fazer exigências e delegar trabalhos. Preparamos uma lista de 15 atitudes que um líder deve desenvolver para liderar e motivar as pessoas. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1 – Credibilidade Um líder precisa transmitir integridade e honestidade. Os seus atos devem ser dotados de transparência para que ninguém possa colocá-los à prova. Um caráter duvidoso é comparável a uma bomba-relógio. É somente uma questão de tempo até que ela destrua a credibilidade de uma pessoa. Um profissional com boa índole e princípios é um líder que as pessoas confiam. Pois ele a respeita e agrega valor à sua equipe. Isso é transmitido em tomadas de decisão e hábitos no dia a dia. Número 2 – Conhecimento É muito pouco provável que uma equipe siga uma pessoa que demonstra profunda falta de expertise na sua área de atuação. A experiência aliada à técnica são ferramentas indispensáveis no cotidiano de um líder. Estar na liderança é ser capaz de analisar os problemas e encontrar as melhores soluções para resolvê-los. Aquele que aprimora os seus conhecimentos pode trazer inovações para o seu setor e incentivar práticas de autodesenvolvimento entre os seus liderados. Número 3 – Foco O foco também está entre as principais habilidades de um líder. Poucas coisas são capazes de motivar tanto um time quanto a conquista dos resultados almejados. Um bom líder sabe que antes de alcançar os objetivos é preciso muito trabalho e dedicação. Por isso, ele estabelece metas e delega tarefas a cada membro da equipe, de acordo com as suas capacidades. A visão desse gestor é estratégica. Ao invés de ficar preso em pormenores, ele pensa no futuro e tenta melhorar o rendimento de todos à sua volta. Um bom líder tem iniciativa. Não espera acontecer, pois dentro dele existe a necessidade de se envolver, comandar os processos e conquistar o sucesso. Número 4 – Habilidades interpessoais Uma comunicação eficaz tem o poder de construir relacionamentos frutíferos. Portanto, o líder que se comunica poderosamente inspira e motiva os outros para o alto desempenho. As habilidades interpessoais de um líder aumentam a confiança dos seus colaboradores e os aproximam, estreitando o contato entre eles. Seja uma conversa individual, em reuniões ou em um diálogo via e-mail, um gestor que age com empatia atrai a colaboração e o trabalho em equipe. Um traço importante de como desenvolver a liderança é ser alguém que ouve sugestões, ideias e comentários de outras pessoas e desenvolve-as. Bons ouvintes sabem que a comunicação não é apenas sobre palavras, mas também sobre sugestões não verbais, como contato visual e linguagem corporal. 5 – Perspectiva estratégica Um verdadeiro líder não se acomoda e não permite que a sua equipe permaneça sem evoluir. Assim sendo, ele desenvolve uma perspectiva estratégica, por meio da qual opera mudanças na organização sempre que necessário. Ao invés de isolar o seu grupo, esse gestor o conecta ao mundo externo, promovendo o networking, valorizando seus profissionais e atraindo outros talentos. Ele desafia o processo procurando por oportunidades e experimentando, assumindo riscos e aprendendo com os erros. Obter as habilidades de um líder não significa nunca falhar. Os melhores líderes não são os que não têm fraquezas, mas aqueles que focam nos seus pontos fortes e trabalham para aprimorá-los. Por essa razão, quanto mais uma organização investir no desenvolvimento de seus líderes, mais próxima estará de ser uma empresa de destaque. 6 – Resolver conflitos Não seja um gestor que cause problemas. Seja aquele que os resolve. Nem todo mundo vai se dar bem o tempo todo. Em vez de ignorar conflitos interpessoais, esperando que eles desapareçam, discuta-os, falando com os envolvidos em particular. Além disso, esteja aberto para redistribuir membros da equipe se o conflito não puder ser resolvido. 7 – Definir objetivos concretos Mesmo os líderes mais formidáveis não conseguem sucesso do nada. O maior objetivo não será alcançado se você não traçar um caminho para chegar lá. Ao formular o plano certo e estabelecer referências significativas ao longo do caminho, você terá um mapa a seguir. Uma metodologia que guiará seus negócios até a próxima semana, mês, ano e década. Depois de atingir um objetivo específico, olhe para o próximo. O esforço constante para atingir essa outra meta dará a você e aos seus funcionários um senso de significado e orgulho. 8 – Admitir quando falhar Mesmo os líderes mais poderosos e inspiradores cometem erros. Quando você reconhecer um erro, admita-o abertamente e tome medidas para corrigi-lo. Seja aberto sobre seus fracassos. Discuta-as consigo e com sua equipe. Aprenda com eles. Pergunte a si mesmo e a sua equipe. Como posso evitar cometer esse erro no futuro? Aprender com seus fracassos envia uma mensagem poderosa para os que estão à sua volta. Eles entendem que você vai levar bem mesmo quando você cometer um erro. Aqueles que querem saber como desenvolver a liderança no trabalho devem aprender a reconhecer sucessos e fracassos. 9 – Conhecer sua equipe Todos os bons líderes conhecem os membros de sua equipe. Seus pontos fortes, seus pontos fracos e como as pessoas podem se complementar melhor. Aproveite o tempo para realmente conhecer as histórias, valores e sonhos de seus liderados. Se você achar que isso é um desafio, crie tempo na sua agenda para garantir que isso aconteça, seja um almoço de 30 minutos ou apenas uma corrida de café de 5 minutos com alguém que você não conhece muito bem. 10 – Conhecer sua equipe Ajudar um colega de trabalho a resolver um problema Observe alguém que está super ocupado ou estressado ultimamente. Ofereça seu tempo livre para ajudá-lo ou assumir algumas de suas tarefas. Não importa onde você esteja, na hierarquia. Você ainda precisa adotar a mentalidade de ter um membro da equipe. E isso significa reconhecer o valor de trabalhar juntos em direção a um objetivo comum. É preciso ter grande maturidade para poder priorizar o que é mais necessário e responder a isso. Mesmo que isso não seja imediatamente benéfico ou interessante para você. Se você realmente trabalha para ser um ponto de apoio ou orientação para os seus colegas, aprenderá muito mais sobre comunicação, colaboração e confiança. 11 – Tomar iniciativa e assumir mais projetos Uma ótima maneira de desenvolver a liderança no trabalho é assumir mais responsabilidades. Você não tem que assumir mais do que você pode lidar, mas você precisa fazer mais do que simplesmente o que é solicitado na descrição do seu trabalho, se você quiser crescer. Sair da sua zona de conforto é a única maneira de aprender alguma coisa nova e isso fará com que você seja notado pelos executivos como alguém que toma a iniciativa e se preocupa com o próprio desenvolvimento de liderança dentro da empresa. 12 – Praticar a disciplina Um bom líder precisa de disciplina. Desenvolver a disciplina em sua vida profissional e pessoal é uma necessidade para ser um líder eficaz e para inspirar outros a serem disciplinados também. As pessoas julgarão sua capacidade de liderar pela quantidade de disciplina exibida no trabalho. A disciplina no trabalho pode ser demonstrada com atitudes como cumprimentos de prazos, manter compromissos, terminar reuniões no prazo. Se você é naturalmente desorganizado, você pode começar com pequenas atitudes. Tente implementar bons hábitos em casa, como acordar cedo, fazer exercícios diários e progredir a partir daí. 13 – Continuar aprendendo O melhor caminho de como desenvolver a liderança é sempre continuar aprendendo coisas novas. Mantenha sua mente afiada e suas habilidades frescas. Isso prepara você para novos desafios que podem surgir em seu caminho, o que é sempre uma coisa boa de um líder. Não se concentre apenas em aprender habilidades técnicas. Como dissemos acima, isso é fundamental, mas não é a única técnica de liderança que te fará crescer na empresa. Você pode investir, por exemplo, em cursos de liderança e gestão de pessoas. Caso você tenha o objetivo de desenvolver a liderança de seus colaboradores, descobrindo e estimulando o surgimento de novos líderes, é possível realizar um treinamento de liderança na empresa. Pense sobre isso. Número 14 – Capacitar seus companheiros de equipe Ninguém é melhor em tudo. E quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo poderá aprender a ser um bom líder. Delegar tarefas a outras pessoas não apenas libera você para as coisas que você faz bem, mas também capacita outras pessoas em sua equipe. Número 15 – Ser apaixonado Ninguém quer procurar conselho de alguém que não se importa com o negócio, tanto ou mais do que eles. Paixão é esforço. A paixão nunca te deixa desistir. Sem isso, você deixa de inovar e começa a estagnar. Quando você demonstra entusiasmo e paixão autênticos pelo resultado final de seu trabalho, a equipe que trabalha com você continua se dedicando em direção a seus objetivos. Os funcionários respondem àqueles que estão ansiosos para ajudá-los a aprender e crescer. Demonstre paixão por tudo o que você faz, inclusive em busca por aprender como desenvolver a liderança. Seu desejo ficará claro para seus funcionários e também os inspirarão a melhorar suas próprias habilidades. Gostou do nosso vídeo? Estamos começando nosso canal e queremos trazer muito mais conteúdos desse tipo para você. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e se inscreva. Essas foram as 15 atitudes para liderar e motivar as pessoas. Se você conhece outras dessas atitudes, deixe nos comentários. Obrigado pela audiência e até a próxima!